Música Santa Ana, segunda vez em Ribeirão Preto Como que tá sendo pra você participar pela primeira vez do Ribeirão Country Fest Já teve na chupada e como que tá acontecendo agora? Rapaz, eu tô ansioso aqui, me tremendo todo não é de frio não, é de nervosismo mesmo Porque é um evento onde reúne só atração de certa energia E eu de gênero totalmente diferente de tudo Estou participando de um evento como esse Nossa senhora, é de uma resposta muito grande Mas ao mesmo tempo eu estou muito feliz Prometo fazer um show incrível Espero voltar nas próximas edições O público já está ao delírio Dez beijos de rua, vai ser um coral maravilhoso Todo mundo está na ponta da língua E qual que é o próximo ritmo para 2019? Crush, blogueirinha Que é a nossa aposta, a gente vai estar tocando hoje Espero que a galera já conheça Estamos chegando na marca de 10 milhões de views Em menos de um mês de lançado Enfim, a nossa aposta é para o verão, para o carnaval aí Mas espero que a galera se identifique E deixe a Deus conduzir o restante Vamos para o palco Vamos para o palco, obrigado Obrigado a você Me fala que colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo Assim como parece a minha vida que tem o poder A menina certa pra te enlouquecer Meu Deus, meu Deus Foi planejada de um jeito que para com tudo Foi planejada de um jeito que para com tudo Onde está a minha vida que tem o poder? Foi planejada de um jeito que para com tudo